Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou professor de futebol e futsal do projeto do Mundo Novo País. Na aula de hoje, queremos falar sobre o conceito de transição defensiva do futsal. Vamos lá? A transição defensiva significa, de maneira simples, que os jogadores devem voltar a marcar, ocupando as posições de quadra estipuladas pelo treinador e treinadas, ou seja, as transições defensivas no futsal são caracterizadas quando a equipe que ataca portando a bola, aperte e precisa se defender. Com a evolução dos estudos através da ciência do esporte, nos foi trazida uma maneira nova de ver todo o processo de jogo. A transição defensiva está desmembrada, como todos os momentos do jogo, para fim pedagógico. Então, a transição defensiva é, antes de tudo, uma atitude mental, que ocorre na fração de segundos que antecedem o momento da perda da posse de bola, caracterizado como uma atitude antecipatória, que tem como características a execução de uma das três fases dos princípios operacionais do jogo, que são recuperar a posse de bola, impedir a progressão adversária e proteger o gol. As características da transição defensiva são, acontecem sua maioria na quadra ofensiva para a quadra defensiva, necessita de uma atitude imediata dos atletas para uma corrida à sua defesa na maior velocidade possível, possuem sua maioria inferioridade numérica ou igualdade numérica, e existem organizações e treinamentos, como em todas as situações do jogo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o conceito de transição defensiva no futsal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!